E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com as bênçãos e a permissão de Jesus, estamos aqui novamente para continuarmos o estudo da obra Nosso Lar. Foi editada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Deus possa nos abençoar na nossa tarefa de estudo dessa obra maravilhosa. Nós estamos no capítulo 11, Notícias do Plano. No programa passado, nós conversamos sobre aquela pergunta que o André Luiz teria feito ao Lízias, sobre as diferentes colônias existentes no mundo espiritual. E a gente viu que existem colônias por afinidade de origem e também pela afinidade dos fins. Quer dizer, existem colônias para todos os tipos de pessoas, todos os gostos e toda elevação moral. A gente fez até a comparação de três nordestinos que, ao desencarnarem, apesar de ser nordestinos, irão para colônias lá do Nordeste, mas cada um no seu degrau evolutivo. A gente até comentou que Lampião iria para uma colônia, Suassuno para outra e Alta de Souza, que também é nordestina, iria para uma colônia mais elevada. E hoje nós vamos continuar a ler o capítulo 11, começando do sétimo parágrafo. Nós terminamos o sexto parágrafo, que a gente até comentou que nosso lar, na sua origem, alguns fundadores buscaram inspiração em colônias superiores. e nosso lar, por sua vez, também recebe pessoas de outras colônias para também aprender com eles. Nós comentamos também nessa questão da cooperação, que ela sempre existe, ela vai sempre existir. O exemplo maior é o Mestre Jesus, que veio à Terra, dá o exemplo de amor, modelo e guia, por isso ele é o modelo e guia, mas ele não dispensou colaboradores, até porque os colaboradores aprendem na cooperação. Então, essa cooperação também, ela é rotina, e nós comentamos sobre isso. Agora, Tereza, aproveitando, o Emmanuel tem uma página com o título de cooperação. Sim. Exatamente isso. E ele cita o ato dos apóstolos, em que nos atos dos apóstolos está escrito assim, e ele respondeu, como eu poderia entender se alguém me não ensinar? O que é essa frase? É muito interessante. O apóstolo Filipe foi intuído por um espírito, ali diz um anjo, mas é um espírito, dizendo a ele, intuindo ele a procurar um príncipe que estava de passagem por aquela região. E esse príncipe estava lendo, estava lendo a lei, a lei mosaica, a lei dos profetas, sem entender. E aí, o Filipe foi intuído a chegar perto desse príncipe e explicar a ele o que estava acontecendo, traduzir a ele o que estava escrito ali. E aí, o Emmanuel comenta, observemos o versículo acima, extraído dos atos dos apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho, que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende aí e encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em certificado esforço de cooperação. Aí ele comenta no final, Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo só correm sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mó da rainha dos etíopes, que o anjo do etíope é Filipe procurar, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe ia a pé. Então, o Emmanuel coloca a questão do aprendizado, que é o que nós estamos vendo aqui, da questão da cooperação. Nós comentamos do capítulo que nós lemos, capítulo 9, que foi aquela organização que o governador fez, enviando mensageiros a colônias superiores, para a orientação. Tudo isso é no sentido de cooperação, agora, de aceitação daquilo que realmente eu estou. Eu não estou indo bem aqui, eu vou aceitar essa ideia. quebrarmos um pouco em cima disso, está um pouco do orgulho, às vezes nós não aceitamos, mas é aquilo. Então, essa cooperação é muito importante para nós raciocinarmos no nosso dia a dia. Então, vamos começar a ler o parágrafo 7. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interrompuei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Aí, Ulísias vai responder sim. Os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Porque, antes desse governador atual, o Ministério da Regeneração era um departamento. Somente com a chegada desse novo governador, quer dizer, novo governador, mas ele já estava no governo há 114 anos, é que eles mudaram para ministério. E a gente lembra que a importância que existe nessa questão do intercâmbio entre as colônias espirituais, como é importante o intercâmbio, no caso dos centros espíritas. A gente, no programa passado, a gente falou que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 29, no item 334, é uma orientação que ele dá aos grupos espíritas, que eles se visitem para que possam aprender coisas novas e, às vezes, coisas melhores. E é o que o próprio Kardec fez. Tanto dessas visitas que ele havia feito na época, resultou o livro, que é um livro, às vezes, desconhecido, de alguns espíritas, mas é um livro escrito por Allan Kardec, Viagem Espírita, de 1862. 1862. Isso, não é? Então, André Luiz, o Lízia está explicando isso para o André Luiz, que a mudança, essa denominação ministério, foi uma criação de nosso lar, porque, em Alvorada Nova, se chamava Departamento. E aí ele continua. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Aí, sinceramente, eu não entendi o que ele quis dizer com isso, porque ministério, a palavra, a organização em ministério é mais expressiva com definição de espiritualidade. Eu estava vendo isso aqui também, e talvez seja na questão de como o outro vai receber a palavra, na questão da autoridade, talvez haja necessidade, de certos habitantes do nosso lar, não nos esqueçamos que o nosso lar está no umbral, na periferia do umbral, a localização dele. Não são espíritos superiores àqueles que o habitam, a não ser os ministros, os chefes, eles são diferentes. Mas, como o próprio André Luiz, interessado, inteligente, mas não é um espírito superior. E aí, talvez, pela inferioridade ainda, haja uma necessidade de ter uma palavra que dê mais um impacto. Porque você tem o ministro Clarencio, que foi quem resgatou André Luiz do umbral, é o ministro. Então, talvez haja essa necessidade ainda. Eu só não entendi isso. Se ele parasse aqui, a organização e ministério é mais expressiva, eu entenderia assim como você entendeu. Mas eu não entendo esse depois, como definição de espiritualidade. Então, como definição de espiritualidade, para quem está ouvindo. Não é porque é ministro que vai ser mais superior, mas para quem está ouvindo. Por exemplo, Jesus, fazer uma analogia, é claro que em Jesus para seus processos, raciocínio, como diz o Emmanuel. Mas Jesus, o título de mestre, ele aceitou. Porque mestre ele é. Talvez a questão do ministério seria, para dar um impacto melhor naquele habitante que está vendo, da responsabilidade, do grau de, para ele sentir o grau de responsabilidade daquele espírito perante a colônia. Os 72, são 72 ministros. Isso é, mas cada um cuida de um setor lá, departamentos, são muitas coisas para tomar conta. Então, talvez, para sentir esse impacto, ele é um ministro, ele é um ministro, nós damos ainda muito valor a essas coisas. Então, como nós não mudamos com a morte, no sentido da ideia, ainda é muito difícil, a morte não vai mudar ninguém, só vai deixar a gente invisível. Então, essa questão do nome, talvez, cause esse impacto de respeito, vamos dizer assim. É, porque na igreja, eu estou lembrando que meu pai, antes de ser espírita, ele era ministro da Eucaristia. Isso, isso. Usava essa palavra, ministro. Na igreja evangélica, existem alguns termos que eu vejo, ministério. Isso. Não é? Deve ter, eu vou pesquisar. Deve ter alguma coisa em sentido em cima disso também. Eu vou pesquisar que eu não pesquisei, talvez tenha alguma coisa na Bíblia que fale sobre ministério. Vamos procurar. Meu pai era ministro da Eucaristia na igreja católica. Ele era uma pessoa séria, trabalhadeira e tal, trabalhador, sério, levava a sério a igreja. Como ele leva a sério agora que ele é espírita? Ele fazia o mesmo na igreja católica. Então, tudo bem, nós o conhecemos, mas a pessoa vai à igreja, não, ele é ministro da Eucaristia, já olha diferente. É isso. O que não é, mas há uma necessidade ainda nossa disso, não é? Há uma necessidade disso. não é dessa questão. Depois vamos pesquisar, vamos ver se na Bíblia fala alguma coisa da questão de ministério. Vamos anotar aqui, vamos pesquisar e vamos trazer na próxima, na próxima ainda não, mas daqui a alguns programas vamos trazer. estudar é isso. Estudar é a gente parar, pensar, tentar, não é? Ver o que que quer dizer, porque as entrelinhas dá, né? Às vezes as entrelinhas querem dizer muita coisa. E se a gente ler 20 vezes o nosso lar como o próprio evangelho de Jesus, o espírito de Alcione diz que o evangelho, não é? ele é ascensional, porque cada vez que a gente o lê, a gente já vê com olhos diferentes, com entendimento diferente. Ela diz que o evangelho é um vasto caminho ascensional. Não é? Então, vai sempre, né, subindo em espiral. Porque lá, onde ela, só que a Teresa tocou no assunto, é o livro Renúncia, gente. Esse livro é imperdível, né? Então, se prepare para chorar, porque é muito emocionante. Mas ela está, o local que ela está frequentando, que ela trabalha, as pessoas leem o evangelho, mas leem o evangelho. Fazem mais nada. Mas ela, ela não, ela comenta linha por linha, cada trecho. E as pessoas estranham aquilo. Mas é o que ela diz, o evangelho é um vasto caminho ascensional. Como é a obra, a obra espírita, a obra básica, os livros da psicografia séria de Francisco Canto Xavier também. Então, cada linha ali foi, aqui, foi escrita com o intuito de nós pensarmos. Não é para passar adiante, não. Você vê que, vocês veem que cada, cada parágrafo, em várias situações, nós paramos para analisar o que está escrito ali, né? Esse é o vasto caminho ascensional. Mas vamos pesquisar sobre o ministério. Bom, vamos ler agora o décimo parágrafo do capítulo 11. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro, atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. E a hierarquia aqui, a gente já sabe que é intelecto moral. Não é a hierarquia da força, não é do dinheiro, não é da nobreza, nome de família. Aqui não adianta ser, ah, eu sou da família da rainha Elizabeth. Não vai adiantar. Ah, eu tenho a fortuna do, vamos supor, do Onassis, que era um milionário, mas tem outros. Não vai adiantar. O que adianta lá é a hierarquia, intelecto moral. é você ser sábio e ser bondoso. É isso que adianta lá. E há ordem. Tem uma página que o Emmanuel coloca e que o título é Ordem. Está no livro Palavras de Vida Eterna. Ele cita um trecho da carta de Paulo à igreja de Coríntios. Porque nós pesquisamos, o Paulo está preocupado com a situação que estão fazendo na questão da mediunidade que ocorria lá na igreja de Coríntios. Para ele, falando que, mas não impedir não impedimento das manifestações, organizar, ver se os Espíritos são de Deus, tudo isso ele está orientando nessa carta. E um trecho que o Emmanuel tira da carta é esse. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Paulo. Aí o Emmanuel comenta, ele diz assim, todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. Tudo aquilo que nós temos na questão da evolução da ciência vem do alto. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. A inspiração vem do alto. Mas se verifica na base de uma ordem estabelecida. o tempo certo, a época certa de acontecer. Exclusive isso com as curas. Por exemplo, nós tivemos aí uma pandemia há pouco tempo e pelo que nós lembramos, nunca tivemos a fabricação de uma vacina tão rápida na humanidade. mas é a ordem estabelecida pela sabedoria divina. Então, nessa questão da ordem ela é estabelecida em todos os setores do universo. Na questão científica e na questão moral também. Principalmente. Então, a primeira amostra, ele diz assim, que a primeira amostra do desígnio da providência seja onde for aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Isso é uma ordem. É uma ordenação. Então, na questão da ordem é o que ele está falando aqui. E o caos se estabelece porque a gente só realiza o dever a bem próprio. Nunca pensando no outro. E o caos é exatamente a desordem. É a desordem. O que me incomoda muito hoje em dia no trânsito é ver como as pessoas param em qualquer lugar, abrem a porta em qualquer lugar. Não está incomodado se tem outra pessoa vindo, se tem uma impressionante eu fico assim por isso que a gente vive no caos porque as pessoas não cumprem os seus deveres básicos de cidadania. Mas, estamos caminhando. Façamos nós seja você a mudança que quer no mundo. Então, se você quer que o mundo tenha ordem seja ordeiro. A lei é essa. Comece por você. E ele diz aqui ele enfatiza porque ele diz aqui a instituição é eminentemente rigorosa. No que concerne a ordem. No que concerne a ordem e a hierarquia que é moral. Desordeiro lá em nosso lá não fica. E a hierarquia que é real é a moral. Intelecto moral. Intelecto moral. Então, a gente é bom a gente frisar que ele coloca o superlativo aqui vamos dizer eminentemente rigorosa no que concerne então tem a ordenação sim não pode não pode 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 encerrou o assunto não tem meio termo. Então, é bom que nós acostumemos sempre a disciplina como a Teresa falou aqui nas pequenas coisas da vida não adianta pensar em coisas grandes no dia a dia nosso aqui não é? A questão da disciplina aliada ao bom senso é claro. A Teresa falou da porta aberta parece que ela atrai quando a gente sai de carro sempre alguém com a porta aberta olha aí Teresa sua porta aberta porque realmente esquece e tal mas aquilo que é corriqueiro nós esquecermos é porque falta o hábito de fazer o certo com certeza eu falo por mim eu sou muito desorganizado e indisciplinado mas falta o hábito da disciplina nós temos que tentar criar esse hábito nas mínimas coisas do dia a dia não adianta nós nos compararmos a um Francisco de Assis a uma Maria Tereza a Chico não nós temos que ver o nosso dia a dia onde nós podemos já já agora melhorar nessa questão da disciplina porque ele fala porque vamos chegar num ambiente desse como? desajustado não vamos conseguir ficar aqui está muito disciplinado aqui está muito organizado não dá não não dá para dar um jeitinho e não porque o jeitinho esse jeitinho que a gente gosta de dar é complicado lá não tem não não tem e aí e aí nós vamos ficar como? nós vamos ficar nós vamos ficar como? de que jeito? né? então é aquilo senhor se tu não vás comigo daqui jamais entrarei nem o céu jamais te encontrarei e outra coisa é aquela frase de Jesus lembrei agora quem não for fiel no pouco não vai ser no muito não adianta ah mas isso aí o que que tem? é a velha frase que nós colocamos no dia a dia ah o que que tem? o que que tem? esse o que que tem é que nos atrapalha muito porque tem problema os séculos tem mas tem ah mas o que que tem? isso aí não é não mas o que que tem? tão pequeno então isso aí não é nada comparado ao problema lá das torres gêmeas que explodiu isso aí não é nada sim mas o problema da torre gêmea é lá com a torre gêmea não é comigo eu tenho meu problema aqui pra resolver dentro da minha casa comigo mesmo é claro né começando comigo mesmo então comigo mesmo o que que eu posso melhorar? o que que eu posso marco um toro todo dia eu levando o que que eu posso melhorar hoje? como é que eu posso fazer isso ou aquilo? então que nós procuremos sempre exercitarmos essa questão da ordem que vem ligada diretamente à disciplina ele fala aqui de rigoroso o rigorismo na questão da ordem e da hierarquia é obedecer a hierarquia alguém tá obedecendo alguém é sim senhor isso é o assunto não senhor não senhor não é? é aquilo que a gente fala às vezes nas nossas reuniões na casa espírita quando desencarnarmos a gente brinca assim me dá uma vassoura e um pano pra eu limpar mas se a gente não fizer isso aqui não vai fazer lá porque não é só questão de pegar a vassoura e limpar é obedecer quem tá chefiando o teu setor da vassoura que você tá limpando é obediência isso que é o problema nosso essa obediência essa rotina da disciplina que nós não ainda não temos que é uma dificuldade muito grande mas que nós procuremos no nosso dia a dia as oportunidades vão ser dadas na medida que nós queiramos melhorar os espíritos vão nos dar me dê disciplina senhor eu dou sim aí dá o trânsito pra você dirigir aí você tem que ter a paciência e a disciplina no trânsito aí vai te dando as situações pra você exercitar aquilo que você ainda não tem que é aquilo que a minha mãe falava eu vou perder a paciência contigo não vai perder porque não tinha e aí ele continua nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor somente quatro entidades conseguiram ingressar com responsabilidade responsabilidade definida no curso de dez anos no ministério da união divina então pra você alcançar qualquer patamar superior em nosso lar você tem que realmente ser uma pessoa ordeira disciplinada e obediente porque lá não tem o famoso que ir quem indica lá é por merecimento não é é por é por trabalho por esforço por boa vontade então o ministério da união divina que é o ministério mais elevado em nosso lar só conseguiram adentrar em dez anos somente quatro espíritos dos milhares de habitantes do nosso lar dos milhares de habitantes do nosso lar quantos ministérios tem são seis seis ministérios são setenta e dois ministros somente quatro espíritos dos milhares em dez anos só quatro conseguiram adentrar o ministério da união divina porque é o que ele falou antes é rigoroso eminentemente rigoroso na hierarquia e na ordem porque a hierarquia realmente é a moral ela não tem como botar essa máscara que a gente não tem porque nós enquanto encarnados ainda infelizmente temos um departamento de marketing que nos engana até a nós mesmos nós estamos terminando o programa de hoje agradecendo a todos querendo mandar mandando um abraço para Jorge Simões e também para Dona Malvina Pereira isso minha mãe fiquem com Deus muita paz muita paz que Jesus continue nos abençoando a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio